Fala galera, beleza? Newton aqui. Bom rapaziada, esse pão GVG do dia lá que a gente teve contra a Rota, né? Continua sendo contra ele, só que aí rapaziada, tava a dupla mais forte. Eles estavam tão fortes, mano, que se somasse o FC das duplas, eu e a conta do Kelvin, né? Tinha 570k e eles tinham 670, eles tinham 100k a mais, vamos lá. O Kaique começou no delay, eu devolvi o delay com a conta do gringo. Notícia triste, o gringo vendeu a conta, estamos só de novo. O Coruja tá à venda, quem tiver interesse. Epabu tentou o delay e não conseguiu, eu andei, mano. Acho que isso daí foi alguma mandinga, que todo mundo tentou delay na primeira rodada e ninguém acertou. Errei também, certo? Certo, acontece, acontece. Tava pensando em pôr música, só que é o seguinte, da mesma forma que o pessoal pede pra fazer GVG com música, também pede GVG narrado. Kaique já acertou o formigue, mano. Cara, pra mim eu tinha uma certeza que eu ia perder, porque assim, ambos de formiga, ambos estão as duas contas superiores às duas que eu tava. E esse daí já aumenta a defesa, esse mapa não tinha muito pau de correr. Eu falei, velho, esse aqui vai ser tenso, hein. Eu tava querendo colocar escudo do barão, mas se eu não me engano eu não consegui colocar. Como foi eu, já peguei já pouquinho o full dano, voltou ali na conta do gringo, eu dei um delayzinho. E olha o que eu pensei em fazer, ó. Eu vim andando pertinho, usei o pet pra curar os dois e voltei pro meu canto, mano. É que eu não sei qual que é o local limite, tá ligado, que alcança, se é duas, se é três. Eu falei, cara, como eu tô aqui na luta, então vamos fazer isso. Essa aqui a gente tinha um trato, né, não podia se tatuzar. Eu não podia se tatuzar. Eu confesso que eu fico um pouco meio triste, né. Ali eu tava falando, ó, como vocês sonham de pet formiga, na próxima eu vou pôr escudo aqui também. Vou pôr na coruja, no caso, que o gringo já tava. Minha sorte eu me transformei, aí eu já fui logo descer um pão, né. Como nós, então, como eu tava falando, como nós tínhamos as regras, não podia tatuzar, era um pouco triste não poder tatuzar, mas de certa forma eu tinha uma segurança que eu podia bater um full dano assim como foi, que eles podiam voar pegar delay e não ia me cavar. Foi um combinado. E até o próprio... O Iago Rico falou que não podia tatu. Ele ganhou da conta do gringo no Elite de tatu, mas aparentemente o VAP é cavale primeiro, só não conseguiu achar. Ele voou, mano, aqui na frentinha eu falei, véi, eu vou dar um mais dois, só tentando tirar o ângulo dele, só que aqui eu meio que dei uma ajudada a ele, né. Só que aquilo. Ele deu o delay dele, voando, foi a segunda rodada, então eu voltaria pro coruja. Ele usou esse pet, subiu a defesa, e aqui eu já fico, pô, mano, eu não posso cavar. Tipo, o tatu às vezes não é nem pra tatuzar, é pra tirar o ângulo. Até eu falei, se eu der tatu com dano, não é tatu, né. Usar mais um ao invés de mais dois, porque, mano, faz muita falta, véi, a gente poder dar uma... uma cavadinha só pra tirar o ângulo. Ou matar mesmo, né. Aí como eu tô na regra aqui, o que que aconteceu, ó. Eu ia jogar no 65, aí eu acabei deixando passar a barra e tava marcada na barra azul no final, ia força 100. Aí eu me assustei, puxei o ângulo na hora, e aconteceu que eu errei o Kaique e acabei acertando o coruja. Aí eu falei, ó, 3x1. Daí eu falei, realmente, o que aconteceu? Não tava marcado os danos máximos, rapaziada. O que que é dano máximo? Eu uso mais um, aperto o 4, ele utiliza todo o dano possível. E como eu fui carregando a barra, ficou complicado de tomar, né. Aí aqui, ó, o que que eu peguei e fiz? Eu vou curar, se eu não me engano, né. Eu não tinha tão estratégia boa. Eu tinha usado armadura, já tinha subido um pouquinho a armadura. Aqui, será que eu vou puxar? Ah, tá. Aqui eu vou dar um delay lá no Babu, que até então o Babu tá teitinho no canto dele lá. Consegui dar um delayzão bem na jaca dele. Aí o Babu ruou. Invisibles. Invisibles, ok. O Invisibles já coloquei o... no meio ali pra ver onde é dele. E não dá pra ter ciência, mano. Só que, olha a minha sorte. Da mesma forma que eu acertei o Coruja, o Kaique foi e acertou o Babu, mano. A diferença é que ele acertou 3 tiros e tirou um dano monstruoso. Sem contar que tirou o ângulo. Eu não sou bobo nem nada, né. Eu falei, eu não posso dar um... Posso dar Tatu, né. Mas eu vou dar um Fudano, ó. Consegui dar um Fudano por quê? O Kaique bateu o Fudano. O Babu voou. Ele não tem avião. E aqui na Coruja eu falei, eu vou dar só um delayzinho, ó. Consegui dar um mais 2zinho nele. Dei uma prejudicada no ângulo. Mais 2, mais 2 talvez mataria. Talvez. Mas a gente não podia tatuçar nesse. Babu foi no mais 2 de novo. Só que aqui eu voltaria pro Coruja. Eu falei, velho... Tipo, ele vai se cavar do jeito de outro. Então eu botei minha defesa. Tava pra uma dura. Bati um dano. E acabou que ele morreu no Tatu. Aqui já não foi culpa minha, hein. Aqui já não foi culpa minha. Caiu sozinho. Ficou contra o Kaique. E aqui já fica um pouco mais sossegado. Porque assim, além de tal 2x1, o Coruja vai receber a Cura. E o Coru... O Coru, falando de mim na terceira pessoa. E eu estava com a armadura totalmente estacada. Fora o negócio de defesa, ó. Tanto que vocês podem ver, ó. Ele arrancou um mil só, mano. Mil. Muito pouco. E ele é mais forte que eu. Mas ele arrancou esse mil porque, como eu falei, eu estava com as duas habilidades do Pet estacadas. A minha defesa aumentada. A minha armadura aumentada. Aqui, ó. Bati aquele Fudanão de novo. Deu aquela explosão. Você vê que eu também não arranco nada dele. E aí ele não está, tipo, com coisa de defesa nem nada. Porque ele é forte mesmo. Aqui no Duque, eu estava... Mano, eu queria dar o Tatu aqui e finalizar. Eu falei, não posso, né. Vamos honrar. Fui batendo ali o mais um 50. Foi na contenção. Ele puxou esse escudinho. Esse escudinho, mano. Ele fica muito parrudo. A gente não tira nada. Quase nada mesmo. Muito pouco. Muito pouco. Tanto que vocês vão ver, ó. Eu dei uns 50, 50, 50 nele, ó. Encostou 2.400. E esse daí, quanto mais tiro você toma, mais aumentando a sua defesa. Aí aqui eu não sei se eles se conversaram ou não, mas... O Kaique usou mais um 50, 50. Daí o Babu foi e mandou mais dois ainda. E, tipo, além de não tirar dano, prejudicou eles mesmo. E aqui foi o Paul que correu para o abraço, né. Aqui eu consegui ganhar uma. Estava 1x0 contra eles. Vamos para a segundona. Na segunda partida eu já botei o escudo na coruja, se eu não me engano, ó. A do Kelvin estava com o escudo. Normalmente, né. Eu já estava olhando aqui e falei, eu vou jogar mais dois para acertar ele. Só que, mano, ele já me acertou. Isso que a gente, às vezes, não considera. O seu aliado, o seu adversário vai te acertar também, cara. Eu falei, eu vou puxar o escudo. E vou dar um mais dois aqui. Só para ver. Tipo, vou usar muito a força física? Vou. Só que vou tentar derrubar os caras, né. Aqui, ó. Esqueci do escudo na coruja. Mano, e faz uma falta, velho. Porque a gente raramente vai usar... Muito de raramente, né. Deixa eu só puxar a pilheta. Raramente a gente utiliza o dono na partida. No anterior eu já usei só uma, mas por causa que não tinha o que fazer. Eu falei, ó. Vou fazer nada, vou dar um bom. Dei um mais um aqui no babu. Já não consegui acertar, mas... Pô, a noçãozinha é boa. A meta era derrubar os dois jogos de começo, né. Babuzão mais dois também. Eu fico um pouco triste, né. O carro vendeu. Eu não pude nem fazer um GBG de Gold. Por que que eu fui dourar? Meu Deus. Voltou aqui, só que meio complicado, velho. Eu puxei a força ali, daí eu puxei um ângulo, puxei outro. O segundo ângulo que eu puxei Daria certo, só que aquilo Eu sou conhecido por sempre ficar mexendo nesses ângulos Não sei como vocês não me xingam Eu dei um delay Não, não chegou Na verdade ia chegar, mas sem a mapa Ali eu já fiquei um pouco preocupado Porque o Kaique já estava pegando uma noção de me acertar Babuzão, novamente Foi no delay Quase acertou o Scanner Aqui era só dar um mais dois Eu tentei utilizar o patch para ver se pegava Você viu que já não pegou Mas o Kelvin já não estava full Então a gente tinha que fazer isso Consegui derrubar O Coruja vim aqui no cantinho, como o Kaique estava para me acertar Botei um evitazinho E era força 9-5 aqui, sem erro Deleizão Estância 15, conseguimos buscar Acertei um tiro lá Aí eles eram para cima Eu falei, hum, interessante, porque assim Eles não vão conseguir cavar o Coruja já Tá ligado? Ali eu tiro o Borbão Deixa eu só fazer o título Não foi Aqui, pô É o que eu pensei quando o Kaique voa Ele pode errar Ou vai voar em cima do Coruja O Coruja não cai porque está com o negócio Só que não pensei em outra possibilidade Eles vão derrubar o Scanner O que eu fiz? Eu falei, eu vou tentar achar então Já o coisa Consegui achar Só que aquele ponto, né? Não podia tatuzar Eu falei, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Ah, mano Eu vou andar Dei só um delay E estava torcendo para eles também não cavar, né? Consegui dar um delay Babuzão veio aqui e vai jogar o pet Se eu não me engano Ah, interessante Me jogasse o pet, hein? Voltou para a Coruja Eu falei, cara Cai que dá para cair aqui, né? Joguei um mais dois Quase, quase derrubei ele Deu evita Aí aqui eu falei, mano Eu confesso que eu fiquei um pouco de medo Eu falei, se eu ficar aqui Eu vou tomar um pool Ou eles podem tentar cavar Não sei Peguei e voei Voei um pouco mal Não era a intenção Mas ali ainda assim estava ok Derrubou o Coruja O Babu deu uma andadinha Desceu um pool A minha sorte era que o Babu Ele estava sem a habilidade do pool E que nessa hora O que vai rolar aqui, ó? Eu já tinha visto essa possibilidade Um em cima do outro Falei, mano Duruba, digo, é Vou dar um pool Com o ângulo desse Eu tiro para pegar no Babu, ó Consegui dar o poolzão Acertando os dois Vai voltar no escanor Falei, eu vou dar um gelinho Mano, nessa hora Eu queria Não vou mentir É a hora que eu mais queria cavar Só que Por quê? Para dar dano e para tatuzar Só que eu fiz o tatu pegar bem em cima Para não tirar o ângulo Vocês vão ver, ó Quer dizer, para não cavar tanto Pegou bem em cima Para tirar o maior dano possível Só que aqui foi um erro A partir do momento que eu dei o tatu Ele estava autorizado também Aí eu falei, ó Infelizmente eu vou ter que tatuzar Eu até digitei Falei, cara Tá aqui Difícil não tatuzar, né? Só que aquilo Se você não faz Você toma Voou para cá Falei, agora O que eu faço? Falei, eu vou usar uma evita? Não Vou voar Eita, peraí que eu vou dar uma torcida Voou para cá O Babu Como eu tatuzei Deu o tatu, não é só que o dele Cavou Não cavou Falei, fiquei na esperança Vai errar, vai errar Vai errar Errou Mentira O último tiro matou Falei, agora A partir desse momento As coisas compliquei De Tomy Verimante Eu fui no Kaipe Porque eu imaginei Que daria para cavar ele mais fácil Só que eu perdi aquele tiro Talvez aquele tiro ali Foi o tiro mais crucial Para eu poder ganhar a partida Aqui, filho Aqui eles vão deitar e rolar em cima de mim Lá ele Mil vezes Porque está 2x1 A única diferença é que eles não têm um pet de cura Mas eles têm um pet de defesa Ali está subindo a cura do pet germine De quando eu utilizei na conta do Kelvin Babu voou também Olha aqui, filho Eu só vou aguardar o meu Meu fim Aqui eu minimizei a conta do Kelvin Joguei para outra tela Para ir pegando a alminha Babu Deu um tatuzão Para minha sorte Eu tive aquele evita buraco Com a coruja Falei, mano É aqui o momento Se eu não fizer eu vou tomar Consegui dar um tatu E consegui matar o Kaique Mano Foi muito estranho aqueles 3 últimos ali Por causa que ele escavou mais Babu, como eu falei Pet de defesa Ele podia dar um tatu aqui Que nele nem arrancar quase nada Só que ainda assim Ele conseguiu bater na minha costa E cavar bem Falei, eu preciso jogar longe dele Longe eu consigo jogar melhor Dei aquela voada Quase para o cantinho Só que não Fui ali Joguei um bonzinho Aí fiquei esperando O que ele ia fazer Se ele vinha atrás ou não Ó Esperei Esperei Ele deu um delay Quase não pegou Quase não pegou Quer dizer, bateu no mapa Estou viajando Foi mal Estou me ligando aqui Eu falei Mano Eu acho que eu consigo dar um poll Eu dei um pollzão Consegui acertar Aqui Babu, desculpa rapaziada Estou precisando Respondeu o whats Aqui Babu Ele deu o tatu com o dano dele Aí eu já estava pensando Onde que eu posso ir Onde que eu não posso ir Só que como deu meu evita Eu falei Ah mano Deu evita né Então o que eu posso fazer Vou dar um dom aqui Para garantir o meu HP Vou dar uma gelada Com um pet Porque daí já vou começar A estacar a armadura Tinha mais dois gelos Só que na minha mente Eu estava considerando Que ele não tinha mais gelo Aí o que eu pensei Falei Eu vou dar full dano Ou não Eu dei full dano Se eu acredito Uma coisa que o Babu Falou na live Ele não está com noção De dano Eu também não estou Se eu acredito em mim Eu não utilizo esse pet Do evita Porque o evita Aumenta a defesa E dá o evita Só que ele diminui o ataque Eu poderia ter matado Eu poderia ter matado Aqui ele fez o famoso Tatu da cobra Cavou embaixo o primeiro Utilizou o gelo Que eu achei que não tinha Aqui mano Aqui eu tinha certeza Que eu não ia rodar Só porque Bem ali embaixo do mapa Eu ia cair bem ali Tinha mapa ainda E aqui ele desceu Ele deu o tatu Ele fez certinho Só que ali tinha Só um tequito de mapa E foi assim Que terminou o 2x0 E o adeus do Kelvin Tamo junto E o adeus do Kelvin